Como ficam nossas exportações? Para falar sobre a expectativa dos mercados de proteína animal, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o Fernando Iglesias, consultor da Safras e Mercado. Fernando, bem-vindo, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Eu vou perguntar o mais recente, o Congresso acaba de derrubar o veto do presidente Lula, a desoneração da folha de pagamento, no que isso ajuda o setor do agro, principalmente esse setor que você representa? Boa tarde, boa tarde a todos, Walter, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Bom, nós temos aí uma questão bastante interessante em mãos, realmente era esperado que acabasse caindo e realmente, de fato, aconteceu. É importante para o setor carnes brasileiro, vai ser uma medida que vai permitir alguns avanços para o setor. Ano que vem é um ano com muitos desafios para o setor carnes do Brasil, é muito bom nós pontuarmos isso aqui, mas é um ano de expectativas positivas. É um ano que as exportações podem bater recorde, tanto para a carne suína quanto para a carne bovina. Então, 2024 vai ser um ano muito interessante aqui para o nosso setor carnes brasileiro. Nós temos aí uma dinâmica bem interessante prevista para o próximo ano. O bom é essa derrubada do vento, ela é importante porque ela desonera a folha de pagamento e isso dá mais fôlego para o nosso setor que, como você sabe e tem falado aqui, amarga com preços baixos, com a rouba do boi ainda com dificuldade para recuperar. Nós estamos falando ainda de um preço do suíno, que eu queria que você me dissesse esse ano como é que vai ser o comportamento de, quando chegar dezembro, final do mês, qual terá sido o avanço ou o recuo em carne de frango e em carne de suíno no mercado externo e no mercado interno? Bom, em relação ao mercado interno, Valterno, temos um ponto muito interessante para falar sobre carne suína. O ano foi de melhora, foi de recuperação para o setor, mas as margens não cresceram tanto assim. Vamos dizer assim que ano passado o setor conviveu com prejuízos terríveis e esse ano já começou a ficar no zero a zero. Ficar no zero a zero, ficar ali com uma margem, ficar sem lucro e sem prejuízo já é melhor do que ter prejuízos, mas de qualquer forma ainda faltam algumas coisinhas para o setor para efetivamente pensar em recuperação, conseguir uma melhor lucratividade, isso é muito importante. E isso pode se consolidar no que vem. O grande ponto desse ano em relação às exportações, o volume foi muito bom. O Brasil vendeu grandes volumes de carne bovina, carne de frango, carne suína, um desempenho bastante favorável para o nosso setor carnes, mas de qualquer forma o problema desse ano, nós já discutimos isso aqui em inúmeras ocasiões, não foi volume, foi preço. Os preços pagos pela proteína de origem animal brasileira lá fora tiveram deprimidos ao longo de todo o ano. Então isso gerou uma queda das receitas de exportação, gerou problemas em torno das nossas exportações. Agora, para 2024, essa recuperação dos preços passa por duas situações. Primeiro, recuperação econômica da China, e o segundo aspecto é a recuperação da suinocultura chinesa. Esses dois pontos precisam ser confirmados para que de fato haja melhora dos preços e por consequência melhora das receitas. Em relação ao volume, nós temos a plena convicção que o Brasil vai seguir vendendo volumes muito importantes, tanto de carne de frango, carne suína, carne bovina. O Brasil hoje é a melhor alternativa de fornecimento global, não há dúvidas quanto a isso. Nós não temos dúvidas quanto a isso, da capacidade brasileira em fornecer produto. Então, a questão realmente é como vão se comportar esses preços internacionais para permitir melhora da receita. Bom, e com relação aos preços de aves no Brasil ao final desse ano, o que nós tivemos? Um recuo? Bom, basicamente, para os preços de aves, o primeiro semestre foi extremamente complicado. Tivemos um primeiro semestre bastante difícil para o setor. julho também abriu complicado, mas fechamos o ano com uma escalada interessantíssima de preços. Frango congelado apresentou um bom movimento, tanto que as indicações de preço para o frango congelado em São Paulo hoje oscilam entre 7,40 e 7,50 por quilo. Então, temos um indicativo de evolução dos preços da carne de frango no mercado atacadista, e isso vem muito do ajuste de produção que, de fato, aconteceu. Nós tivemos cortes do alojamento ao longo dos últimos meses, e isso permitiu uma produção melhor ajustada à realidade de consumo que nós temos hoje no Brasil. Então, isso ofereceu uma condição muito favorável para o setor carnes, para a agricultura de corte brasileira, uma recuperação das margens, e agora o grande problema nesse final de ano é os preços do milho que estão subindo e vão dando uma apertadinha nas margens, tanto da sua inocultura quanto da agricultura. O milho está encarecendo, está subindo, e nós já prevemos dificuldades de abastecimento de milho em todo o primeiro semestre de 2024. Vamos ter muitos desafios em torno do abastecimento, e isso vai gerar impacto em relação aos custos e vai fazer com que o setor, tanto a sua inocultura quanto a agricultura, trabalhem de uma maneira mais equilibrada na sua produção para realmente encarar esse desafio, que é o encarecimento dos custos. Iglesias, agora faltando, quer dizer, já comemos duas semanas do mês de dezembro, não sei se você tem uma sinalização aí de como é que estão as vendas de carnes e, enfim, frangos para o Natal. Bom, esse ponto é muito interessante. As aves natalinas ali estão num momento interessante em relação ao consumo. Já temos uma sinalização de que as vendas são positivas nesse ano, até porque quando nós comparamos em relação ao ano passado, os preços do setor carnes, eles estão mais baixos. Isso é válido para a carne bovina, isso é válido para outras proteínas. Aves natalinas ainda estão com o preço um pouquinho descolado, mas, de qualquer forma, com a capitalização da população, a demanda melhora, o consumo avança. Temos o décimo terceiro que segue presente na economia, temos outras bonificações, criação dos postos temporários de trabalho, tudo isso é benéfico ao consumo de todas essas proteínas. E agora, em particular, em relação à carne bovina. A carne bovina o consumo está indo muito bem no varejo, pelo que nós temos de relato por parte das nossas fontes aqui. O desempenho é bastante positivo, realmente, nesse mês de novembro para dezembro, um consumo bastante interessante. Doutor da Safras e Mercado, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no AgroTarde. Bom, Valterno, é sempre um prazer participar. Conto com vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a nossa audiência. Até a semana que vem.